Vamos continuar nossa festa junina? A criançada é a que mais se diverte nessas festas de junho, porque as escolas aproveitam esse período para divertir as crianças, entrar nessa tradição. Mas então, vamos ver como é que fica, como é que fica essa moda cheia de colorido, fitas e retalhos? Eu estou aqui com a consultora de imagem, Adriana Scottini, e a figurinista Adriana Schweder, para brincar um pouco com a gente. Qual que é a Scottini e qual que é a Schweder? Scottini. Scottini e Schweder. Bem-vindas, meninas, tudo bem? Muito obrigada. Bom, primeiro que essa coisa de roupa de festa junina tem origem, é isso mesmo? Tem, tem origem. Não é, do nada? Como a gente viu aqui, a origem mesmo da festa, né? Sim, tem origem. Vem com os colonizadores, né? Brasil colonial, então veio da corte francesa, que era o que ditava moda nesse período. E aí, o fato das fitas, os tecidos, todos os detalhes, isso vem de algum lugar, é histórico mesmo, por conta da corte francesa. Chegando aqui no Brasil, claro que tiveram adaptações, porque não tínhamos, né? Não tinha os tecidos apropriados e não tinham recursos pra comprar. E então a cheetah, né? Que veio, era um tecido que era bastante utilizado, um tecido de cheetah. Que é baratinho, colorido. Que é barato, colorido, porque isso era no Nordeste, né? Uma festa típica de lá e depois veio indo pra cá. A Adri também tem, acho que ela consegue falar alguma coisa mais específica sobre essa história também, porque ela estudou esses dias. Ah, é, tá recente? Sim, sim, sim. A festa é uma festa que tem como objetivo agradecer as grandes chuvas por causa das colheitas, né? Então a questão das comidas típicas tá muito relacionada com as colheitas, né? E por isso que a gente tem tantos alimentos voltados com milho, né? Então tem o milho, o cuscuz, a pamonha, né? Então a pipoca, né? Então sempre tem que estar relacionada com a questão das colheitas, né? É uma forma de agradecimento aos três santos, né? Exato, mesmo, né? Sim. E aí a gente fala das roupinhas, né? Que a gente adora. Tô aqui, ó, também não podia deixar, né? Passar essa data, aproveitar esse momento de festa junina. E vamos chamar a criançada pra falar um pouquinho das opções que as pessoas podem ter, né? Sim, exatamente. Porque de repente às vezes faz um vestido ou faz, arruma um negócio em casa, criatividade que não pode faltar, né? Isso, essa foi a nossa proposta, trazer um look realmente bem característico com o tema e outros que a gente pode aproveitar com o que a gente tem em casa, né? Genial, quem que a gente vai chamar primeiro? A gente vai chamar a Bruna, né? Bruna, vem cá, meu amor, tudo bem? Ah, então vira lá de frente pra aquele tio lá. Isso, a gente saiu do tradicional vestido, né? Separando por duas peças, né? Então a gente tem um vestido também com essa proposta que a outra área comentou da questão dos retalhos, utilizando as rendas, né? E utilizando outros aviamentos mais atuais, assim, né? Pra deixar um pouco diferente. Eu vi que vocês, assim, desculpa te interromper, mas é o fato de você aproveitar uma pecinha que a criança já tem, às vezes você encontra pronta uma saia assim e tá um detalhe maravilhoso. Sim, lógico. Muita fita, né? Sim, essa é um... Ou tem uma saia em casa, posso colocar os lacinhos? É, customizar, colocar os laços, né? Não precisa a gente acabar investindo muito. Às vezes o que a gente tem em casa a gente já consegue ir aproveitar, né? Uma blusa estampada já acompanha o look, né? Então tá. Quem que é a próxima que vem? É a Cláudia. Tá linda, Bruna. Vem pra cá, gatinha. É a Cláudia. Como é o nome dela? Cláudia. Cláudia, Cláudia. Vem cá, seja bem-vinda, meu amor. A Cláudia veio com uma proposta mais Vou Criar Algo Bem Pécil aí. É, também com peças que tem no guarda-roupa, né? A gente pode criar com o que tem, né? Não precisa sair comprando, claro que se a mãe quiser, fica mais característico, né? Mas aqui é uma saia que já tinha lá, saia de tule. E que pode ser usada pra outros eventos também, né? Exatamente. Pode ser customizada, pode colar bandeirinhas, pets ou coraçõezinhos. A camisa xadrez, porque já é o mais simples, né? É o mais estereótipo da festa junina, o xadrez. Que ela vai usar no inverno com uma calça jeans, um tênis em bem moderno. Porque até ela é uma sobre-legging, essa peça. É uma camisa que ela é um pouquinho mais compridinha, então ela tá ali por baixo da saia. Sim. As meias coloridas são de lurex, uma de cada cor mesmo, pra dar essa... é uma brincadeira mesmo. Agora que eu vi que elas são bem brilhosas e coloridas. Gostou, cara? Gostou, né? Vira assim um pouquinho só pra mostrar o chapéu lá. Olha lá o chapéuzinho. Ah, meu Deus, adorei! Beleza, e temos também pros meninos. Obrigada, meu amor. Vem pra cá. Agora é o Cauã. Cauã, vem cá, que eu amei essa sua roupa. Bem-vindo, Cauã. Isso. Ah, meu Deus, eu não pedi pras meninas dar uma voltinha, mas é o Cauã que tem detalhe nas costas. Dá uma voltinha lá pra aquele tio. Vira, vai lá, pode ir lá. Olha lá. Ah, que gracinha. Fala um pouquinho. O Cauã veio aqui com uma pegada bem... aquela de a gente colocar as coisas aqui. Caricata, né? Caricata. É, ele já veio bem mais caricata. Fugiu do xadrez, que geralmente é o que a gente coloca nos meninos, né? Então é uma peça assim com várias sobras de tecido, né? E aí o culete que ele já tá remetendo mais ao tema, né? Já tá bem personalizado com o tema. E aí aquela calça jeans que sempre tem lá no armário, não é, Adri? Sempre tem, sempre tem. Se tiver curta, melhor ainda, né? Pra festa de urina, ela tá curtinha, melhor ainda pra festa de urina. E com os retalhozinhos, né, que a gente sempre aproveita e coloca. Sempre tem uma avó que tem um pedaço de retalho que a gente pode aproveitar, né? E pode ser utilizado como adesivo. Também só colou e tira ali depois. E a internet ajuda muito a gente nessa hora, né? Bastante. A gente tem bastante. Adorei detalhe aqui do chapéu. Calma, obrigada, querido. Valeu. Meninas, vocês vão ficar aqui. Eu vou dar um recadinho pro pessoal.